O item 37, o item 37 Processo 48.500.5292.200747 Pedido de reconsideração interposto pela empresa Eletropaulo, Metropolitana da Eletricidade de São Paulo, S.A. Em face do despacho de 2.976 de 2011 Que negou o recurso interposto pela recorrente No sentido de não autorizar a cobrança da demanda De ultrapassagem das unidades consumidoras classificadas Na subclasse de tração elétrica de propriedade do metrô de São Paulo Conforme registros ocorridos em 2005 e 2007 Diretor relator, doutor André Peptoni, informa que há pedido de sustentação natural Em 22 de março de 2005 e em 7 de fevereiro de 2007 Ocorreram interrupções no fornecimento de energia elétrica A subestação da Companhia do Metropolitano de São Paulo, o metrô Em razão dessas interrupções, foi providenciada pelo operador do metrô A transferência de carga para outras subestações de propriedade do metrô De modo a compensar a falta de energia Como consequência dessas manobras Algumas subestações do metrô registraram demanda superior Aquela contratada com a Eletropaulo Que, nessa circunstância, promoveu a cobrança Da correspondente tarifa de ultrapassagem de demanda Conforme previsto no artigo 15 da resolução 281 de 1999 O metrô não adimpliu os valores aplicados a título de penalidade Pela ultrapassagem da demanda contratada Sobre a justificativa de que a Eletropaulo teria dado causa às ocorrências Em 4 de maio de 2007 A Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a Arcesp Solicitou à SMA mediação administrativa Objetivando consenso com a distribuidora Em relação à cobrança de demanda de ultrapassagem Das unidades consumidoras pertencentes à subclasse tração elétrica Que operam mediante interligação elétrica Em 11 de maio de 2010 Após diversas reuniões Sem que se chegassem à solução Que atendesse a ambas as partes A mediação foi encerrada no âmbito da SMA Em 24 de setembro de 2010 A SRC emitiu a nota técnica nº 8 Recomendando que a AES Eletropaulo Efetuasse a cobrança da demanda faturável Com fundamento no artigo 104 da Resolução Normativa 414 de 2010 Em 15 de outubro de 2010 A Procuradoria Geral da ANEL emitiu o parecer 999 Opinando pela impossibilidade de aplicar a Resolução 414 de 2010 Para regular fatos pretéritos Já regulados por outras normas setoriais Que estabeleciam a aplicação de tarifa por demanda de ultrapassagem Em 19 de julho de 2011 A diretoria da ANEL examinou a controvérsia entre o metrô e a AES Eletropaulo Referente à ultrapassagem de demanda contratada e respectiva cobrança Acompanhando por unanimidade o voto prolatado pelo diretor Edivaldo Santana Decidindo por denegar a pretensão da AES Eletropaulo Não autorizando a cobrança de demanda de ultrapassagem das unidades consumidores Classificadas na subclasse transição elétrica De propriedade do metrô de São Paulo Conforme registros ocorridos em 2005 e 2007 Em 11 de agosto de 2011 A AES Eletropaulo interpôs pedido de reconsideração No qual requereu a reforma da decisão proferida pela ANEL Sustentando que E aqui, senhores diretores, passo a ler a argumentação da Eletropaulo Que a integralização das medições para fins de faturamento Foi facultada ao metrô mediante a formalização de acordo à vida entre as partes A integralização das medições foi regulamentada somente com a publicação da resolução 456 de 2000 Que a aplicação da penalidade de ultrapassagem de demanda Observou a integralização das medições das unidades consumidoras do metrô Em cumprimento às obrigações contratuais pactuadas entre as partes Que refletiam a regulamentação em vigor à época Continua argumentando a AES Eletropaulo Que a migração do metrô para o ambiente livre Implicou na observância das normas aplicáveis a todos os demais consumidores livres Sendo necessário o desmembramento dos pontos de entrega Até então integralizados Em contratos distintos de uso e conexão com o sistema de distribuição Que a cobrança da tarifa de ultrapassagem Esteve plenamente pautada na legislação E instrumentos contratuais vigentes celebrados à época Não sendo, portanto, prerrogativa da concessionária Adotar tratamento diferenciado aos seus consumidores Pondera ainda a concessionária Que o contrato de fornecimento tinha previsão No que se refere às manobras entre as subestações de propriedade do metrô Logo, não houve condescendência da concessionária Que a AES Eletropaulo realizava avaliação específica Das demandas registradas em cada ponto de entrega Independente da cobrança da tarifa de ultrapassagem Visando verificar a necessidade de medidas e investimentos necessários Para evitar sobrecarga na rede de distribuição E, por fim, pondera a Eletropaulo Que o posicionamento adotado pela diretoria colegiada da ANEL Contrair as normas editadas pela própria agência Criando exceção ao único consumidor É o relatório Procuradoria Não, existe um pedido de instantação A instantação oral será feita pelo Dr. Fábio Mangiri Representante da AES Eletropaulo Boa tarde a todos Alô? Alô? Agora sim Eu vou passar rapidamente aqui pelo histórico Eu sei que já foi colocado alguns pontos pelo Dr. Pepitone Mas julgamos ter outros pontos que são relevantes Para o profundo conhecimento desse processo administrativo A rede do metrô As instalações do metrô Elas são interligadas internamente Operadas pelo próprio metrô Houve interrupções na rede de distribuição da Eletropaulo Que culminaram na interrupção do fornecimento Para esses pontos de entrega Utilizados pelo metrô Isso acarretou Para as subestações remanescentes do metrô Um montante adicional Na demanda Ultrapassando a demanda contratada E ensejando pela Eletropaulo Na cobrança da tarifa Da ultrapassagem De demanda Essa relação contratual AES Eletropaulo e metrô É antiga Da década de 70 No passado Foi consensado entre as partes Que a integralização dos pontos Ela seria observada Para efeito de verificação Da ultrapassagem da demanda Essa integralização Ela só veio a ser regulamentada pela ANEL Com a introdução Ou a publicação Da resolução 456 E como o Dr. Pepitone já relatou Com a migração do metrô Para o ambiente livre É que se tornou necessário O desmembramento Desses pontos de conexão Em CCDs e CUSs distintos Então não é uma imposição Da Eletropaulo Não é uma mudança De postura da Eletropaulo E sim uma ação do metrô Que é migrar Para o ambiente De contratação livre E que coube A Eletropaulo somente Fazer valer A regulamentação vigente A época Ações judiciais Impetradas pelo metrô E que de comum acordo Com a Eletropaulo Foi acordado Então que A solução para esse caso Seria dada no âmbito administrativo A Eletropaulo Por sua vez Se comprometeu A não interromper Não suspender O fornecimento do metrô E não cobrar A tarifa de ultrapassagem Até que fosse dirimida Essa questão No âmbito administrativo Esse assunto Também já comentado Pelo doutor Pepitoni Já foi objeto De uma deliberação Aqui Dos diretores da ANEL Houve a época O posicionamento favorável Da SRC Da Procuradoria Federal E da Comissão Técnica Quanto a impossibilidade Da retroatividade Da resolução 414 Só para Só para rememorar A 414 Ela trouxe Uma nova Uma nova regra Para 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 essas unidades De tração elétrica Com relação A cobrança Da tarifa de ultrapassagem Desde que É observado Alguns critérios técnicos E Mesmo assim A diretoria ANEL Jogou em procedente O pleito da Eletropaulo Alegando dupla penalização Ao metrô Tá A empresa E essa dupla penalização Basicamente Estava É Consistiria Na Na penalização Da empresa Pela interrupção Do fornecimento E na cobrança Da tarifa De ultrapassagem Outras Outro ponto Destacado No relatório Que as hipóteses Que para Explicar Essa postura Da concessionária Foram Uma eventual Preocupação Da empresa Com a sobrecarga Que isso Traria para o sistema E a confiabilidade Do mesmo E a retaliação Do metrô Pela migração A OCL De antemão Já deixo claro Aqui Que se trata Da primeira hipótese A gente estava Preocupado Realmente Com a confiabilidade Do setor elétrico E louvável A decisão Da ANEL De trazer Essa Uma Um aprimoramento Na 414 De forma A melhorar Esse tipo De planejamento Para a distribuidora Então Do nosso pedido De reconsideração O que a gente Tem a A colocar É que não é Prerrogativa Da S. Eletropaulo Tratar diferenciadamente Qualquer que seja O consumidor A gente segue Aquilo que A ANEL O regramento A ANEL E a regulamentação A época Que era a 456 Ela não relacionava A responsabilidade Pela causa Da interrupção Para eventual Não aplicação Da tarifa Da ultrapassagem De demanda Então Inexiste razões Para se afirmar Que houve Dupla penalização O fornecimento De energia Ele é falível Ele Tanto é verdade Que nós temos Indicadores de Continuidade Regulados Pela ANEL E que se a gente Ultrapassa Esses indicadores A distribuidora É obrigada A pagar Compensação Inclusive A época Existia a penalidade Do DECFEC E causou-nos Também estranheza A questão Da suposta Retaliação A atividade Da distribuidora É o fio E não a comercialização De energia Então não tem motivos Para se ensejar Uma retaliação A migração Do metrô Pelo contrário O relacionamento Sempre foi muito bom De parceria Um outro ponto Que nós colocamos No nosso pedido De reconsideração É que essa Flexibilização Trazida pela Resolução 414 Ela Ela deve Observar alguns Critérios técnicos O metrô Ou a unidade De tração elétrica Ele deve nos enviar Um estudo técnico Provando que há A possibilidade Do remanejamento De carga Entre seus pontos De entrega E aí De posse Desse Estudo técnico A gente Verifica se há necessidade De investimentos E reforços Na rede Caso haja necessidade De obra A distribuidora Faz a obra E só após A sua conclusão É que a unidade De tração elétrica Teria o direito A essa flexibilização Pelo menos Esse é o entendimento Da S-Eletropol Bom Aqui eu trouxe Alguns exemplos De precedentes Que viriam Com uma eventual Retroatividade Da resolução 414 O mais latente Previsível deles É com relação A demanda paga Por outros consumidores De tração elétrica No caso Da nossa área De concessão A CPTM Abriria um precedente Provavelmente Teremos alguns Questionamentos Da CPTM Um outro ponto Para reflexão Que eu trago Aqui para os senhores É com relação Às normas Que são Pro distribuidora Tem uma Um exemplo Que eu coloquei Aqui nessa apresentação Que é com relação A faturamento menor Pela distribuidora Que a 414 Agora possibilita A distribuidora Cobrar os três Últimos ciclos Para a recuperação Da receita Isso era diferente Na 456 A gente não podia Fazer a recuperação Da receita A pergunta é Poderemos Caso haja Essa retroatividade Também retroagir Essa norma Que é pro distribuidora Para eventuais Casos que estão Sendo discutidos Aqui no âmbito Da ANEL Que datam Da resolução 456 Estão sob A edge Da resolução 456 Aqui tem outros Exemplos Mas para não Ultrapassar o tempo Eu vou Passar A grande mensagem Desse slide É a seguinte Mudanças no regramento Sempre ocorrerão Pro distribuidora Pro consumidor E a ideia É que O entendimento Da eletropaula É que Se a gente Não observar O regramento A época A gente Talvez abra Um flanco De discussões Sem fim Aqui na agência E até uma questão De relacionamento Nosso Com os nossos Consumidores Bom Por fim A eletropaulo Corrobora Que a razão Pela qual Ela agiu Dessa forma Sempre foi A luz Do regramento Vigente E pede Que haja Que ocorra A reversão Da decisão Da diretoria Daniel Muito obrigado Procuradoria Procuradoria Reitera Os pareceres 999 2010 E 287 2012 Opinando Pela impossibilidade De retroação Da resolução 414 Para reger fatos Ocorridos Sob a égide Da resolução 456 Sendo juridicamente Possível A cobrança Da demanda De ultrapassagem No presente caso O recurso Da recorrente Atende aos Pessupostos De sua admissibilidade Senhores diretores Daí dele se reconhecer Subjais dos autos Com o metrô De São Paulo É o consumidor livre Com atendimento elétrico A sua malha De linha De trens Por 10 subestações Cada estação Transformadora Representa uma unidade Consumidora Com seu respectivo Contrato de demanda De acordo Com a reunião Realizada em 16 de março De 2011 Pela comissão Técnica De avaliação De processos Essa Opinou Pela cobrança Da ultrapassagem De demanda Sob o fundamento Jurídico Residente No artigo 15 Da resolução 281 De 99 Abaixo Transcrito Não obstante Essa diretoria Colegiada Na sessão Da 26ª Reunião Pública Ordinária De 2011 Decidiu Não acompanhar As recomendações Da comissão Técnica De avaliação De processos Sobre o argumento De que Em se tratando De sistemas Metroviários Movidos Por tração elétrica Diante das especificidades Da rede elétrica Se faz necessário O remanejamento De carga Pelo próprio Operador Do metrô De modo a Segurar Confiabilidade Do sistema De transportes E da segurança Dos passageiros Na ocorrência De perturbações Na rede elétrica Da concessionária Trago a baila Trago a baila Os dois argumentos Preponderantes Lançados pelo diretor Relator Na ocasião Doutor Edivaldo E que ao meu ver Ainda subsistem O primeiro deles É o sistema elétrico Administrado por Empresa de transporte Metroviário Possui características Únicas Que para garantir A confiabilidade Do sistema De transporte E a segurança Dos passageiros Requer Quando de Perturbações Na rede Da distribuidora O remanejamento De carga Pelo próprio Operador Do metrô E o segundo Que o metrô Enquanto era Consumidor cativo Mesmo sem constar Em qualquer contrato Ou norma Praticava o remanejamento De carga Pelo seu próprio Operador Sem discordância Da S. Eletropaulo Que nunca lhe cobrou Ultrapassagem A toda evidência Como ressaltou O voto Condutor da decisão Até dezembro De 2004 Durante 31 anos De relacionamento Com o cliente Cativo Da concessionária Todas as ocorrências De interrupção De fornecimento De energia As subestações Do metrô Foram resolvidas Sem nenhum Desdobramento Técnico Ou comercial As transferências De carga Entre subestações Do metrô Foram realizadas De acordo Com as previsões E limitações Estabelecidas Nos contratos De fornecimento Até então existentes Como consumo Educativo E continua Argumentando O doutor Edivaldo Segundo o reclamante Esses contratos Sempre previam Que qual seria A demanda Possível De ser assumida Por cada subestação Do metrô Em socorro A sua correspondente Em contingência Além disso Por opção Contratual Entre as partes A contabilização Da demanda Registrada Era integralizada Em cada linha Metroviária Dessa forma As demandas De cada Três ou quatro Subestações Eram somadas E a eventual Ultrapassagem De demanda De uma determinada Subestação Poderia ser compensada Por outras Que estivessem No mesmo grupo De contabilização Como o sistema De distribuição Já tinha sido Implantado Prevendo tal situação Não havia qualquer Consequência Do ponto de vista Comercial Ou técnico Ademais Concluiu o diretor Divaldo Santana Em suma Concordar Com a comissão E com a SRC É como se a ANEL Tivesse penalizando O consumidor Duas vezes O primeiro Obrigando-o A interromper O sistema de transporte Dada a falha De sua fornecedora De energia E cobrando-lhe Uma fatura maior Para as subestações Utilizadas Para equacionar Com seus instrumentos E como sempre Fez a falha Da distribuidora Observo Que existia Vácuo regulatório No que diz respeito Ao pagamento De ultrapassagem Pelas unidades Consumidoras Da subclasse Tração elétrica Quando a indisponibilidade No fornecimento Não fosse atribuível Ao consumidor Porém Tal aprimoramento No regulamento Foi introduzido Em 2010 Com a edição Da resolução normativa 414 Constatado Em disposição De seu artigo 93 E aqui eu reproduzo A disposição Da 93 Que agora Já deixa claro Ali no parágrafo Único Que tal ultrapassagem Não se aplica As unidades Consumidoras Da subclasse Tração elétrica Ao meu ver Senhores diretores Bem andou O relator Da matéria Em indeferir A pretensão Da S Eletropaulo De cobrança Da demanda De ultrapassagem Das unidades Consumidoras Classificadas Na subclasse Tração elétrica De propriedade Do metrô De São Paulo Conforme registros Ocorridos em 2005 2007 Pois os fatos Como ocorreram Não estão a recomendar A cobrança De tal demanda A partir de tal análise E das considerações Apresentadas No processo 48500 0059 92 2007 Dígito 47 Voto por conhecer Do pedido de reconsideração Interposto pela S Eletropaulo Em face do despacho 2976 De 2011 Para no mérito Negar-lhe provimento É o voto Em discussão Dado que eu fui Citado Várias vezes Eu até fui olhar Aqui no meu voto Onde é que eu Tinha o argumento Que isso teria Fundamentado Na resolução 414 2010 Não tem Eu não achei Não foi Fundamento Ele seria O mesmo voto Com ou sem A resolução 414 Eu fiquei Preocupado Na instrução Processual Doutor Divaldo Algumas áreas técnicas Fundamentaram 414 Mas a fundamentação Original Até reproduzo Aqui É no artigo 15 Da 281 414 Não se aplica Ao caso É o entendimento Da procuradoria Do qual também Corroborio Eu acho que não agrega Valor aqui No encaminhamento Do mérito É Você está Eu apenas No item 8 Do voto Eu digo A tal prática Que o metrô Já fazia Era tão relevante Que para cobrir O vazio Regulatório Foi incorporado Um dispositivo Na resolução 414 2010 Entende Tinha um vazio Que tinha que ser resolvido A 414 Resolveu Mesmo que não tivesse A 414 O voto Seria o mesmo Então eu fiquei Preocupado Porque eu Depois Do direito Naquela época Que nós escrevíamos Assim Eu não citei Nem uma vez A 414 Só esse esclarecimento Perfeito Os argumentos prepoderantes No qual o senhor Lastrei o encaminhamento Está replicado Aqui no parágrafo 14 do voto Em nenhum momento É a 414 O que eu entendi Tanto o voto De volta Quanto o doutor André É que A interrupção Do fornecimento Foi causada Pela Letropaulo E diante dessa Interrupção O metrô Teve que fazer O remanejamento De carga Então Tem uma máxima Romana É o que eu não vou ler Em romano Segundo a qual É proibido Que alguém Haja contra Fato próprio Se foi a Letropaulo Que deu causa A interrupção Do fornecimento Não pode Ela querer Buscar cobrar Tarifa de ultrapassagem Então essa previsão Lá agora Da 414 Ainda que não existisse O raciocínio Teria que ser o mesmo E o voto Do Edvaldo Teria que prevalecer Em todas as circunstâncias Em todos os casos Em que essas circunstâncias Se verificassem Em votação Voto com o relator Também voto Voto com o relator Também voto com o relator E proclamo Que a diretoria Decidiu conhecer Do pedido de Reconsideração Interposto Pela Letropaulo Em parte do Despacho 2976 De 2011 Para no mérito Negar de provimento Em parte do E업